Uma segunda onda da pandemia de Covid-19 sobrecarrega hospitais no estado do Amazonas. Com o aumento do número de casos da doença, a rede de saúde entrou em colapso. Mas muitas pessoas ainda se movimentam para ajudar os locais que mais sofrem com a doença. A gente dá medicamentos, EPIs, produtos de limpeza. A gente costuma entrar em contato com essas UBS, hospitais. Eles mandam para a gente a lista do que eles estão precisando e a gente tenta providenciar dentro da nossa possibilidade. Uma equipe de jovens voluntários viajou por Manaus e arredores para doar kits de higiene, alimentos e equipamentos de proteção para hospitais e locais afetados pela pandemia. Muita gente, a gente não pode fazer nada, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode doar, a gente pode doar comida, alimentação, doar energia, doar pensamentos positivos. Então, acho que é o momento da gente ter empatia, somar boas energias e ir juntos e fazer a diferença. A gente precisa fazer a diferença. É o mínimo, mas para muitas pessoas o nosso mínimo talvez seja muito. Desde a última semana, dezenas de pessoas morreram asfixiadas devido à falta de oxigênio em centros de saúde, uma situação que levou a população de Manaus ao desespero. Centenas de cidadãos na capital amazonense fizeram uma peregrinação em busca de oxigênio para tratar os familiares em casa diante da situação calamitosa dos hospitais.